O que é a arquitetura nas empresas? Dentro do universo corporativo, o que representa a arquitetura? A arquitetura, ela é a beleza, a estética do ambiente, do prédio, da casa, do escritório? Com Clara Vicente, do Grupo Áurea, nós vamos saber mais. Clara, prazer em receber você! Prazer é meu, sempre estar aqui com você. E hoje, pra gente falar, esclarecer tantas dúvidas, né? As pessoas, quando elas pensam em arquitetura, imediatamente elas pensam num ambiente bonito. O Grupo Áurea, que é uma das especialidades e uma grande especialidade do Grupo Áurea, que são os projetos pra empresa, aliás, é muito mais do que isso, né? Vocês trabalham com um monte de coisas. Conta pra gente, o que é arquitetura? Ela, é claro, ela é a beleza, ela é a estética, mas ela é isso? É deixar o ambiente mais bonito, a empresa mais bonita? O nosso conceito, como a gente trabalha, a arquitetura, ela é primeiramente a função. A funcionalidade, ela tem que vir em primeiro lugar. O porquê aquele ambiente tem que existir daquela forma. Então, a gente analisa, desde inícios de processos, o espaço, se ele é adequado ao uso daquele departamento, daquela empresa. Se a iluminação, ela é adequada pro tipo de trabalho que as pessoas realizam ali dentro. É, você veja que quando a gente fala de empresas, bom, mesmo pra residências, a gente nota, né? Já ouvi muitos profissionais, eu ouvi várias vezes vocês falarem a respeito do briefing, tem que saber como é que a pessoa vive, não vive. Mas quando você fala de empresa, então, quer dizer, o layout, ele é importante, ele é significativo, todo mundo quer ter uma empresa bonita e bacana, mas então tem coisas que vêm na frente. Esse processo que você falou, como é que é o passo número um? Pro empresário, a maior dor é o budget. É quanto ele quer investir. Essa é a maior dor das pessoas que vêm nos buscar. Então, quando a gente pensa em custo e função, a estética, ela acaba ficando realmente secundária. Mas a gente precisa deixar as empresas funcionando e bem, e os funcionários rendendo e dando resultado. A estética, ela acaba sendo uma consequência dentro de um estudo de endomarketing que a gente faz junto com a empresa, com a equipe de marketing dela, para fazer com que tudo se complemente e fique de uma forma mais global. O que é endomarketing? Endomarketing é um conjunto de ações que a empresa faz para fazer um engajamento de equipe. Dentro de projeto arquitetônico, a gente se utiliza de alguns itens, alguns fatores, como iluminação, como dizeres na parede, onde a gente consegue expressar a missão e os valores dessa empresa, para as pessoas conseguirem entender o recado e a forma como essa empresa trabalha e até os clientes entenderem em que ambiente elas estão inseridas. Ai, que legal! Eu já estive em alguns ambientes, em algumas empresas que vocês projetaram, e realmente eu vi essas frases. É muito bacana, é impactante, quer dizer que quando você traz essas frases, essa comunicação visual, ela quer dizer, ela é muito mais do que aquela frase impactar alguém ou trazer, ela tem uma função ali. Ela tem uma função emocional, porque a maior parte do tempo as pessoas passam no ambiente de trabalho. Então, as pessoas precisam se relacionar emocionalmente com o ambiente também, para elas se sentirem motivadas e felizes trabalhando naquele lugar. Vamos lá, você mencionou o budget, né? Que é o valor que a empresa tem para disponibilizar. E você mencionou que é aquele momento doido, sofrido. Como é que é isso? A empresa, ela tem um valor, ela tem assim, fala, bom, eu vou fazer uma reforma, eu vou passar por um processo de uma obra e reservei X para isso? A grande maioria das empresas, elas já vêm com um budget estabelecido. Um valor que elas podem investir imediato na execução do projeto. Mas o que a gente sempre fala, se a ideia é fazer uma implementação de um, dois ou três departamentos que são integrados, e você não tem um budget para implementar naquele momento, todos eles, vamos fazer o projeto global e a gente faz a implementação por etapa. Enquanto vai entrando, você vai tendo um fluxo de caixa um pouco mais consistente, a gente consegue fazer a execução por etapas. Mas não há aquela necessidade de você construir um pouco, demolir aquele pedacinho para construir a segunda etapa. Porque isso é perda de capital, é perda de dinheiro. E de tempo também. Você veja o que é o planejamento, né? O quanto ele é importante. Quer dizer que às vezes, na hora de fazer uma obra, mesmo que você não tenha o capital para a obra inteira, o interessante é você ter o projeto da obra inteira, para você não precisar ficar indo e voltando, como você mencionou? Sim, dentro das possibilidades estratégicas da empresa também. Porque empresas muito jovens, elas não têm uma visão ainda de longo prazo. Então é difícil elas saberem, ah, daqui a cinco anos o meu departamento de RH terá sete a dez funcionários. Sendo que agora, nesse momento, ele precisa de dois no máximo. Então, esse tipo de projeção, a longo prazo, normalmente são as empresas maiores e mais antigas. Aí a gente consegue ter realmente um planejamento de um projeto mais global. Se a gente fizer um projeto para uma empresa mais jovem e que precisa resolver um problema pontual, um projeto global daquele espaço, mesmo que ele não seja executado completamente, ele já vai atender e, assim, o projeto, na verdade, ele é o manual de instruções do que fazer. É como se a gente estivesse construindo uma pecinha de um móvel. Ele vai com aquele manual e a gente consegue construir ele aos poucos, de acordo com as nossas possibilidades, o nosso tempo, o nosso dinheiro. É interessante isso, porque às vezes a empresa precisa da obra e realmente não tem todo o capital. E, na verdade, a obra, algumas vezes, ela é necessária. Pelo menos parte dela, ela é extremamente necessária. Porque, às vezes, você está num ambiente que as pessoas estão montuadas uma em cima da outra. Quer dizer, aquilo gera até um problema de produtividade. Totalmente. De estresse, desmotivação. A gente faz muito o que a maioria dos nossos clientes chamam de trocar o pneu com o carro andando. E, às vezes, é necessário para a gente ter uma melhora significativa e imediata de problemas que estão realmente travando o fluxo, travando os resultados, travando em vendas, o que é a parte mais complicada de uma empresa. Ela não pode deixar de vender, ela não pode deixar de faturar. É o coração da empresa, né? O coração da empresa. Agora, para esse coração pulsar, você precisa de uma base. E essa base, muitas vezes, está num escritório, num prédio, numa casa, num lugar onde tem outras pessoas trabalhando. E você diria, pela experiência que você tem, né? Das obras que vocês pegaram e depois de entregue, existe uma mudança na produtividade, nos resultados da empresa, no modo do pessoal, da equipe trabalhar, depois elas estarem em um ambiente melhor? Tem, significativamente. É impressionante a forma como a gente percebe que as pessoas estão convivendo melhor. Elas convivem melhor, elas trabalham melhor, a equipe flui. A gente conversa muito com os diretores de área, né? Ou do marketing, ou do comercial, ou do pessoal de suporte. E eles dão esse report pra gente, no sentido, olha, eu acho que agora a minha equipe vai conseguir finalizar o que a gente tinha planejado pra 2020. A gente consegue agora determinar prazo e cumprimento de metas pra certas coisas, porque hoje a gente, as pessoas se sentem mais motivadas e elas conseguem dar mais resultado. Agora, Clara, você falou de equipe, né? A gente nota, eu já notei, não sei se eu tô certa nessa observação, hoje, parece que as pessoas trabalham meio que juntas nos espaços, né? Antigamente, sei lá, a gente entrava numa empresa, no escritório, ah, é a sala disso, é a sala daquilo. Como é que é isso hoje? Existe uma tendência de juntar as pessoas? Ela não é só uma tendência, mas como uma necessidade pra algumas equipes. Então, a gente vai estudar até o mobiliário adequado e a posição que essas pessoas ficam sentadas, se de frente uma pra outra, se de lado. Pessoas chaves precisam sentar próximas. Em baias de trabalho, hoje as baias elas têm reduzido, né? A de altura elas têm diminuído. Então, pras pessoas conseguirem olhar uma pro olho das outras e conseguirem fazer uma comunicação direta. Porque o que acontece muito no sistema de intranet, por exemplo, de uma empresa, se manda lá um WhatsApp, uma mensagem e a pessoa tá sentada a 10, 20 metros ali. Quando a gente faz um layout mais adequado, essa equipe ela consegue olhar mais no olho, fazer reuniões mais rápidas, resolver os problemas mais rápidos. Quer dizer que a disposição física do lugar onde a pessoa tá sentada, da maneira como a mesa está posicionada, se a equipe está mais próxima ou não, muda até o rendimento de tempo de trabalho? Com certeza, totalmente. É impressionante como muda muita coisa. E tem departamentos que a gente não consegue fazer essa junção com a equipe toda. Por exemplo, o financeiro é uma empresa que acaba ficando um pouco mais isolado, dependendo da modalidade da empresa. É, mas faz parte. Mas de uma maneira geral, quando você tem uma equipe de um mesmo assunto, elas ficam sempre juntas e próximas. Sim. Existem tendências, por exemplo, em São Paulo, de empresas hoje, que as pessoas não têm mais um lugar fixo. Elas simplesmente chegam, deixam as coisas dentro do armário e sentam na mesa que estiver disponível, ou mais fácil, ou próximo daquela equipe com que ela tá trabalhando. Olha que legal, gente, adorei isso. Você veja, isso faz com que a pessoa fique, de alguma maneira, até mais à vontade. Com certeza. A dinâmica do... Você tem duas questões. Você tem a dinâmica das pessoas que convivem naquele espaço e elas se sentirem pertencentes àquele espaço também. Então, qualquer mesa é delas. Não tem a minha mesa, tem o nosso espaço. E isso é um trabalho, é um sentimento de equipe. Com certeza. Essa é uma forma que as empresas hoje têm buscado pra resolver, inclusive, questões de convívio. De funcionários que têm problema de relacionamento, enfim. Olha que legal, adorei. Muito obrigada pela sua presença. E o nosso decore é isso. É levar pra você tudo do universo, da arquitetura, decoração, pra você ter um ambiente muito melhor, muito mais agradável. E hoje, com a Clara Vicente, vimos mais produtivo. Vamos pros nossos comerciais e a gente já volta.